Música Fala galera beleza Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Gostei de Dimensões E bem galera, que aquele negócio de baixa, um Kyogre não né Um coisa, um... Eu sei o que é Bom galerinha, no último episódio a gente falou lá sobre o Ground Onde dele tá ele Eu sou lá onde eu poderia ficá-lo com ele Eu achei certo também porque meu Eu sei que eu não fiz nada demais Tá ligado Eu só cortei pra não ficar procurando Igual um idiota, tá ligado Sei lá Então eu prometo pra vocês que nos próximos lendários Eu vou todos pegá-lo sem cortes Beleza Então eu vou ficar com ele aqui bonitinho Que ele tá bem daorinha também De usá-lo né Que ele tá bem forte mano Vamos ver se ele rebenta Não rebentou não Também não rebentou hein O Ground Nossa Agora arrebentou Safari Ball Meu Deus do céu Safari Ball Safari Ball Ai eu não quero Safari Ball Eu quero Eu quero Pokébolas recentes Pelo amor de Deus Eu quero Pokébolas decentes Pelo amor de Deus Beleza né Bom Vamos então procurar mano Você que mano Tá vindo um monte de Safari Ball Pra mim mano Olha isso daqui Cadê Safari Olha 11 velho 11 Parece que tá chovendo essa Pokébola Podia chover Master Ball né mano Igual ver se Safari Ball Podia vir mano Chover Master Ball Ou Park Ball né velho Caraca Seria muito mais da hora Se chovesse Master Ball né Ah é beleza né Beleza Beleza Tá Vamos voar de zapos aqui então Deixa eu pôr um Time Set Night aqui Beleza Vamos voar mano Vamos voar Deep Ocean Beleza Deep Ocean Será que ele vai spawnar aqui hoje Nossa beleza Tá certo Tá certo Beleza moleque Será que ele spawn aqui hoje O nosso Kyogrezinho Eu acho que não velho Acho que vai ser complicado Ele spawnar velho Não tô com sorte Não tô com sorte pra vir o Kyogre Não tô com nem um pouco de sorte Nem um pouco de sorte Pra vir o Kyogre Eu não sei mano Parece que eu não consigo achar ele Parece que eu nunca vou achá-lo Nunca Nossa Isso tá me dando raiva velho Sério mesmo galera Sério Tá me dando raiva mano De não vir o Kyogre velho Aqui um Caterpite Dá um Ok Hill Que eu vou jogar O meu Blaze aqui nesse boss Overhead Já queima Ó Um monte de coisa mano Um monte de pokebola Um monte de pokebola E a que eu quero não vem Ah não dá Assim não dá Tchau Beleza Beleza Orbit 252 ainda Meu Deus Falta coisa pra caramba aqui velho Meu Deus Slow Slow Tá Antes a gente sai com o Suicune nadando Poxa gente vai que eu vou com o Suicune nadando eu acho Vai Vamos com o Suicune nadando vai A gente tem que jogar ele aqui né Vamo lá Bora dar um rolê vai Vamo ver Deep Ocean Deep Ocean Mano Eu sei que o Kyogre fica lá embaixo velho Lá embaixão mano Vem Kyogre Vem Kyogre Nunca te pedi nada meu Nunca te critiquei Nunca fui mal com você Kyogre Vai Sai das profundezas do mar E vem pra morar na minha Pokébola Vai Vai Kyogre Vem Vem ser bonito assim Ai Pula Beleza Vai Kyogre Vem ser bonito assim na minha Pokébola Vai Bora 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 Kyogre Bora Kyogre Aparece 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 Sai dessa Sai dessa vida chata sua aí mano Vem morar na minha Ai Eu tenho que apertar Shift né Hum Seria legal tem velho Seria legal tem Ó mas ele aqui é um DPO sendo gigante Isso daqui é um DPO sendo gigante hein mano Hum 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 Charpido também DPO sendo Ah mano é muito complicado achar o Kyogre velho Na moral velho Na moral galerinha que eu tô quase desistindo de tentar achar o Kyogre velho Muito complicado velho Muito complicado velho Muito difícil achá-lo mano Sério meu Sério meu Sério muito complicado Velho Velho Eu vou 110 Toma esse S3 na cara velho Toma esse DPO na cara velho Toma esse DPO na cara velho Hum Complicado Eu só queria um coisa mano Eu só queria achar o meu Kyogre Mas não dá não velho Não dá não Vou tentar achar uma Jungle mesmo Para ir atrás do Mew Quero fazer o Mewtwo Aqui tá super complicado velho Nossa Um Timer Ball Ai meu Deus do céu Quero ter tanta sacanagem comigo né velho Meu Deus do céu Ai meu pai amado Nossa eu queria tanto achar o Kyogre Mas na moral eu acho que eu vou desistir de achá-lo velho O que vocês acham galera mano Aqui mano tá muito complicado velho Muito complicado de achar o Kyogre mano Então mano é impossível mano É impossível É impossível É impossível Será que alguém já Opa Um boss Um boss Nossa Dois boss Dois boss Um aqui Calma Thunder Beleza Thunder boss de novo Beleza Vamos ver que vem Ross Beleza Beleza Tem outro boss aqui Beleza Boa 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 Beleza Como que eu vou Que é Fastball Tinha outro boss Por aqui Cadê 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 Nossa Quanto Boss Assim que é da hora De boss De boss Mas mano Muito complicado Boss eu acho Que é um Caramba De fácil Eu quero achar Uma Porcaria De um caralho Eu não consigo Na moral Eu acho que é melhor Eu parar De procurar E quando eu estiver Andando Procurando Outra Outra coisa Ele vai Aparecer Sem mancada Mesmo Quando eu estiver Procurando Outra coisa Ele vai Aparecer Mano É quase Mano Quase Certeza Isso Sério Quase Certeza Isso Na moral Mano Vou dar Tem outra Coordenada Mano Vou dar Tem Tem Sei lá Em Cinco Mil Sem Quatro Vamos Vamos ver O que você acha Lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Onde o Nescai Nossa Caímos No meio Do nada Caímos No meio Do nada Vamos ver Agora Vamos ver Agora Onde o Nescai Tem uma Jango Aqui perto Né Cara Vamos procurar Uma Jango Aqui perto Mano Que to precisando To precisando Uma Jango Veio To precisando De uma Jango Bioma Jango Vamos 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 Procurar Vamos Procurar Ai Meu Tô Bem triste Cara Estou Bem Triste Bem 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 Triste Bem Triste Não Acho Minha Jango Não Acho Meu Kaiogue Não Tô Achando Nada De uma Gente Galera Tá Complicado Mas Pelo menos A gente Tem Três Lendários No time Já Né Eu acho Que sou Que mais Tem lendário Aqui na Série Né Provavelmente Só Que E Nenhuma Com Masterball Velho Nossa Só Queria Uma Chuva De Masterball Agora Mano Começa A chuva Imagina No meio Da chuva Começa A chuva Em Masterball Do céu Velho Nossa Vai ser Muito Top Velho Nossa Senhora Tom Obrigado.